Júnior, Júnior Filho número 6 Júnior, 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 Júnior Júnior, 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 Júnior Vira em Fêmea, dia número 8. Vira em Fêmea, dia número 8. Vira em Fêmea, dia número 8. Vira em Fêmea, dia número 9. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Resultado da segunda categoria Campeonato Mirim Fêmea Fêmeas de 8 a 10 meses Patrono Reindal Arabias Quadragésima segunda exposição nacional do cavalo árabe Terceiro lugar Virim Fêmea de número 6 Segundo lugar, segunda categoria Mirim Fêmea Padrono Reindal Arabias Segundo lugar para a Mirim Fêmea de número 7 Class number 2 Junior Junior Félix 8 to 10 months Sponsored by Raydown Arabians Your second place 0-0-7 E aí E aí E aí E aí E o primeiro lugar da segunda categoria Mirim Fêmea Fêmeas de 8 a 10 meses 42ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe Patrono Ray Down Arabians Decisão unânime Para Mirim Fêmea de número 8 Second Class Junior Junior Phillies 8 to 10 months Sponsored by Ray Down Arabians Winner is number 008 Congratulations 1.5mm 2.7mm 3.5mm 3.5mm 4.5mm 5.5mm 5.5mm Tchau.